A próxima personagem aqui da nossa série vai ser Madre Teresa de Calcutá, todo mundo conhece, eu acho que é impossível alguém não conhecer ela. Pesquisando sobre a Madre e lendo todas as matérias, pesquisando em diversos sites, inclusive do estrangeiro, a gente chega à conclusão de que ela foi realmente um produto criado pela igreja. E com o apoio da mídia, ela se tornou esse mito que ela é, sendo inclusive canonizada recentemente. Quem resolveu ir atrás disso aí, num primeiro momento, foi o escritor e pesquisador britânico Christopher Hitchens, que em 1994 ele resolveu ir atrás das verdades que envolviam a Madre Teresa e ele que chegou a essas conclusões. Mais tarde ele escreveu um livro e após o livro ele fez um documentário. O nome do documentário é Hell's Angel, que significa o Anjo do Inferno, se referindo à Madre Teresa. Nesse documentário eles põem diversas coisas sobre a Madre, situações da congregação lá que ela mantinha, situações das pessoas, questões com dinheiro, de onde vinha o dinheiro, pra onde iam. É um documentário que eu recomendo vocês assistirem, vai estar na descrição. Vão ter mais de dois ou três documentários pra vocês assistirem, eu recomendo que vocês assistam pra corroborar com o que eu vou falar. E tempos depois a Universidade de Montreal, com seus estudiosos lá, eles juntaram algo em torno de quase 300 documentos relacionados à Madre Teresa. Documentos esses como livros, relatórios, tudo que envolvia a vida dela, e isso segundo as informações abrange cerca de 96% da vida dela, do conteúdo sobre ela, e através desses estudos eles chegaram a suas conclusões também. Que ela tinha ligações com pessoas corruptas, com ditadores, recebia dinheiro independente de quem era, e o principal, as pessoas que eram cuidadas nas congregações delas, dela na verdade não eram cuidadas. Então vou mostrar aqui alguns fatos pra vocês, vou botar alguns trechos de alguns vídeos também, e todas as matérias vão estar na descrição, como vocês sabem, todas as fontes, e vamos começar então. Primeiro eu quero falar então sobre a questão do dinheiro. Estima-se que ela chegou a receber mais de 500 milhões de dólares durante essa caminhada dela na congregação lá, estima-se que quando estava no auge da arrecadação eles tinham algo em torno de 102 milhões de dólares, de reais, em caixa. E pra eles não importava de onde vinha o dinheiro. Vou botar a imagem aqui, inclusive, desse cara, esse moreno ali, o Jean-Claude Duvalier, por exemplo, que ele era ditador do Haiti, acusado de corrupção e violação dos direitos humanos, ela recebeu não só dinheiro, mas também uma homenagem. Então não importava se vinha de um ditador ou de quem que vinha, ela recebia o dinheiro. E na Albânia, ela chegou a depositar flores sob o túmulo do ditador comunista Enver Hoxha, acusado de diversas violações de direitos humanos. Então ali na imagem da direita tá o túmulo ali desse ditador comunista. Com relação à moral dela, a moral dela era meia dúbia, como eles dizem. Por exemplo, eu vim trazer um exemplo aqui. Ela era dura e inflexível com o divórcio. Ela não era a favor do divórcio, totalmente contra. Mas, no caso da Lady Diana, ela fez vistas grossas, naquela época que a Lady tava se separando e tava com um caso com aquele cara estrangeiro e tal. Então ela fez vistas grossas pra isso. Por que será? Porque segundo todos os dados, todos os relatos, todas as documentações, a Lady Diana era uma pessoa que apoiava fervorosamente ela, inclusive, claro, com dinheiro, né? Isso a gente sabe. Do you know how much money you have in the missionaries and charity? Conquist. Conquist. Ela mantinha cerca de 517 missões em mais de 100 países pelo mundo. A maioria dos pacientes não recebiam cuidados apropriados. Muitos deles eram deixados para morrer. Isso é fato dito por muitas pessoas, muitas, muitas, que literalmente ela tirava das ruas as pessoas pra morrer lá dentro. Era só essa a função, vamos dizer assim. Os doentes eram mantidos também em agonia constante, nas esteiras, no chão, como vocês podem ver pelas imagens. As fotos na imprensa desses doentes ajudavam ela a arrecadar esse dinheiro. Vários estudos acadêmicos foram feitos, várias pesquisas foram feitas lá nos locais e todos chegaram à conclusão de que as condições lá eram totalmente inadequadas. Não poderiam estar tratando pessoas naquela forma. O que mais chama atenção não é em si pelo tratamento. A questão é que ela recebia milhões e milhões de dólares e não investia nesses tratamentos e nesses locais das pessoas. Inclusive no artigo publicado em 1994, na revista médica Lancet, ela apontou para o uso incorreto de medicamentos e a falta até de diagnósticos de doenças fáceis, doenças que teriam cura facilmente. Os médicos relatam também falhas de higiene significativas, condições adversas e falta de qualquer tipo de cuidado médico aos internados, comida ou analgésicos. Eu cheguei a ler uma matéria que aquele medicamento AS, aquele que é dado praticamente para crianças, eu acho que é para dor, aquilo lá, por exemplo, não tinha. Então um medicamento simples, barato, não tinha nem esse. Com relação ao milagre, ao suposto primeiro milagre que a madre fez, tem muitas incoerências e foi provado cientificamente que aquilo lá foi uma farsa. Segundo os canadenses, o time médico que cuidou daquela mulher ali, a Monica Bezra, aquela mulher que está ali embaixo, a cura que ela teve tem explicação científica. Ela tinha um tumor no abdômen e para eles, na realidade, aquela massa que tinha ali nunca foi um tumor, mas sim um cisto e ele desapareceu depois de nove meses de tratamento que esses médicos fizeram. Só que aí a igreja aproveitou e fez disso o primeiro milagre da madre. Um fato desconhecido de todo mundo, com certeza vocês nunca ouviram falar, é que ela tinha um amigo na igreja que era um padre, o nome dele era Donald McGuire. Ele foi acusado de pedofilia enquanto estava na igreja, de aposar de crianças, de aposar de um garoto. E ela usou dessa influência dela, que ela tinha, ela tinha muita influência para apagar isso aí e para fazer o padre voltar ativo. E justamente o que aconteceu foi isso, ele voltou ativo. Anos depois, seguiram-se os relatos e mais denúncias e denúncias contra esse padre, ou seja, ele continuou agindo, e até que no final ele foi condenado a 25 anos de prisão. Então ela acobertou esse pedófilo por um bom tempo e nem assim ele parou, nem com a ajuda dela ele parou. Após isso ele ainda abusou de muita gente. E só para lembrar vocês que em 1979 ela foi premiada com o Prêmio Nobel da Paz, em 2003 ela foi beatificada pela igreja católica, e em 2015 ela foi canonizada pela igreja católica. Então fica claro que os milhões e milhões de dólares arrecadados por ela não eram investidos como deveriam ser. O máximo que ela investia era para expandir, ou seja, ir em diversos países, abrirá lá um lugar, mas as condições lá dentro daqueles lugares eram extremamente precárias, as pessoas deitavam no chão, pessoas morriam ali, pessoas não recebiam o mínimo tratamento. Tratamentos simples, como doenças simples, não eram resolvidas, ela não levava as pessoas aos hospitais. Muitos desses locais não tem médicos até hoje, tem apenas aquelas freiras ali. Enfim, foi mais um produto da mídia, mais uma enganação para a gente. Eu vou deixar aqui o trecho de um documentário para vocês entenderem bem resumidamente o que vocês de repente não entenderam que eu falei. E essa foi a nossa personagem de hoje, espero que tenha gostado. Deixem os comentários aí e que a treta comece. Madre Teresa de Calcutá nunca mentiu sobre suas intenções. Ela nunca afirmou que lutava para aliviar o sofrimento do pobre ou eliminar a pobreza. Madre Teresa sempre afirmou que a pobreza era uma dádiva divina, que o sofrimento e as doenças eram necessárias para a salvação da alma e que o pobre teria que aceitar resignadamente sua condição miserável e o sofrimento pelo qual passava. Na cidade de Calcutá, a casa dos moribundos é um lugar sombrio. As condições de higiene são precárias. Os doentes são entulhados em macas um ao lado da outra. Não podem receber visitas de parentes ou amigos. Não podem ser levados a hospitais. São submetidos a banhos frios. São obrigados a ficar constantemente deitados ou sentados em suas macas. E voluntárias sem nenhum treinamento médico utilizam seringas não descartáveis sem antes esterilizá-las e administram apenas analgésicos para todo tipo de doença. Uma doutora americana me disse que ela estava tentando tratá-lo a casa dos moribundos e que ele tinha uma composta relativamente simples de kidney, que era simplesmente pior e pior porque ele não tinha antibióticos e que ele realmente precisava de uma operação. E ela estava tão nervosa e disse que eles não o levam para o hospital. E eu disse, por que? Tudo que você tem que fazer é pegar um carro, levá-lo para o hospital, demanda que ele tenha tratamento, dê-lo uma operação. Ela disse que eles não o levam. E eu pensei, mas esse filho é 15 anos. A casa dos moribundos, como o próprio nome diz, não é um lugar de recuperação de doentes. É um lugar para a morte. Mesmo para aqueles com enfermidades facilmente sanáveis. E você deve estar pensando que toda essa negligência e maus tratos resultam da falta de recursos financeiros da instituição. Mas isto não é verdade. Repórteres da BBC que acompanharam Madre Teresa acreditam que ela recebeu durante suas viagens pelo mundo mais de 500 milhões de dólares em donativos. Grande parte desse dinheiro foi parar nos cofres do Vaticano. E outra parte foi destinada à construção de mais de 500 conventos em vários países. Todo esse dinheiro arrecadado por Madre Teresa possibilitaria a construção e o gerenciamento de vários hospitais e clínicas médicas, com pessoal bem treinado, medicamentos e condições de higiene. No entanto, Madre Teresa utilizou essa fortuna para construir conventos e instituições religiosas. Hoje em dia, 15 anos após a morte de Madre Teresa, não encontramos nenhum tipo de melhoria em suas instituições de ajuda aos pobres. E é difícil acreditar que se trata de uma instituição multimilionária. Do you know how much money you have in the Missionaries of Charity? Countless. Countless. Missionaries of Charity is the only Indian charitable organization which do not publish its accounts for the public to obtain them. Much of our foreign money is kept in the Vatican Bank. Mother Teresa's money is mostly spent on religious activities and not on the poor. Muitas voluntárias que trabalharam com Madre Teresa hoje afirmam que ela era uma pessoa obcecada com o sofrimento alheio. Muitos que a conheceram pessoalmente a descrevem como uma pessoa cruel e desumana, pouco interessada em realmente ajudar os pobres e muito interessada em infringir sofrimentos desnecessários e glorificar a morte. Todos os esforços de Madre Teresa eram direcionados à preservação da pobreza e do sofrimento. Ela nada fez pelos pobres, embora tivesse todas as condições financeiras para fazê-lo. It was an individualistic kind of effort that makes no difference to society as a whole. It doesn't provide people with jobs, with food, with shelter, with education. And those are the things that we need here. The B Firo The B B Legenda por Sônia Ruberti